Tem esse versículo E aqueles Que semearam com lágrimas Voltarão Mesmo caminho Mesmo caminho Voltarão Colhendo o que? No mesmo lugar Da tragédia Jesus usa Para o lugar de milagre No mesmo lugar Que um dia você foi humilhada Tu vai passar lá naquele Caminho honrada Para que as pessoas saibam Que Deus é um Deus que muda cenário No mesmo lugar Que aconteceu o adultério Você vai passar casado e feliz Vai mostrar que Deus é capaz de mudar Quatro No mesmo lugar Entra Jesus da glória No mesmo hospital Que você foi fazer quimioterapia Você vai lá levar evangelho E pregar a palavra Dizendo que ele cura Porque te curou No mesmo lugar Que um dia você foi Para traficar Roubar Você vai voltar lá Para tirar pessoas do deito No meio da boca Para fazer a obra Da palavra de Deus Siloé vai ser mudada Através de você Dois milagres Através de um Olha para o teu irmão Fazer na tua vida Vai mudar uma cidade Vai mudar uma família Vai mudar uma vizinhança Vai mudar pessoas Por isso Que Deus está liberando Aquela causa na justiça Para você Por isso que Deus está te dando A cura aqui agora Por isso que teu marido Acaba de voltar Por isso que Deus vai fazer Assim as coisas acontecer Diga a Deus Diga a Deus está aqui Diga a Deus está aqui Amém 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 Amém